Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus está tudo bem. Galera, para quem não me conhece, quem está falando é o Romerito, o homem que traz os vídeos chiques e bacanizados para vocês, que traz atualização em tempo real. Hoje estamos aqui com a vacada parida para a gente bater um papo diferenciado, para mostrar para vocês como é que está esse mercado da vaca parida aqui na nossa região. Muitas pessoas perguntando como é que está essa área, que sempre foi uma das melhores áreas na compra e venda de bovinos, foi a vaca parida, porém nesses últimos dias aí, nos últimos meses atrás, o preço do aluguel por cabeça de vaca parida tinha ficado incompatível para você comprar ela e criar em passo arrendado. Mas hoje, conforme está o preço que está rodando ela no mercado, voltou mais ou menos a se estabilizar esse preço da vaca. Porque hoje o preço que a gente compra ela é diferenciado, está muito abaixo daquilo que a gente pagava há dois meses atrás, três meses atrás. Caiu bastante e a gente tem essa oportunidade de trazer esses conteúdos top para vocês. Galera, para você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, gostou do vídeo, mete o dedão no like. Outra coisa, segue nós lá no Instagram também, dá essa força lá para o nosso trabalho que está bacana demais. A gente sempre está postando a nossa rotina diária e sempre também está atualizando vocês por lá. Vamos mostrar a vaca daqui, a gente vai discutindo aí o preço dela, comentando com vocês. E vocês interajam também. Fala como é que está uma vaca dessa aí na região de vocês, o preço, né? Vamos comentar como é que está o aluguel também, com relação a passo por animal. Aqui na nossa região está em torno de R$ 100 a R$ 110 por cabeça, né? Então por isso que eu falo para vocês, os preços ficam meio descontrolados com relação à vaca parida. Mas dentro do preço que a gente está comprando, ela até que está compensando, né? Muitas pessoas falam, ah, mas a conta não fecha. Desse preço que está comprando a vaca parida, as contas até costumam fechar lá no final, viu, turma? Vamos mostrar para vocês no prático ali, mostrar a vaca cara que acabou de chegar. E aqui é o seguinte, chegou a gente já grava o vídeo para vocês quentinho, mostra as informações preto no branco. Vamos lá. Vacada está meio braba, mas vamos devagarzinho aqui com calma, a gente consegue mostrar para vocês. Olha que vaca boa, turma. Vacada diferente, né? Uma bezerrada com certeza é filho de boi pior. Uma bezerrada muito boa. Vacada nova, que a gente leva em consideração bastante também, é o gado novo. É um gado que tem uma probabilidade de dar bastante cria a longo prazo, porque são novas, né? Às vezes, quando a gente compra uma vaca velha, geralmente a gente desmama ela primeiro e já coloca ela para abate, né? Para engordar. Mas essas aqui não. É vaca que a gente pode deixar aí para tirar quatro, cinco crias aí. Se for uma boa mãe, uma boa matriz que trata dos bezerros bem, a gente ainda deixa para ela. E essas aqui tem de tudo para dar boas matrizes, né? Vaca bem aformada, comprida, né? Vacas bem voltadas mesmo para o Nelore aí. Essas de chifra assim, de batoquinha, a turma gosta bastante também quando é o gado Nelore. Principalmente para a matriz, a turma gosta aqui na nossa região uma vacada de chifrinha assim, ó. Essas aqui, eu estava olhando aqui, tem umas vacas ali que é V9, então, é vaquinha aí que está completando seus quatro anos. A mais errada é aquela lá do canto, tá? Que é uma vaca V8, cinco anos também. Mas é igual eu falei para vocês, um gato que está dentro do padrão, né? Vaca V8 para nós é vaca de nove anos, dez anos. Mesmo assim, não dá para tirar boas crias. Vamos devagarzinho que a casa danada está estressada, né? E nós não quer ser espregado no cabo de aço. A gente vai mostrando devagarzinho para vocês, ó. Olha que vacada boa. Vamos ali mexer que vocês vão ver as outras também. Que todas têm que sair na filmagem aqui, né? Outra coisa, turma. O comentário que a gente tem que fazer com vocês aqui é com relação ao preço, né? O importante para a gente passar para vocês é o preço. Essa bezerrada aqui é uma bezerrada que tem em torno de um mês a dois meses e meio, três. Então, é um gado que é novo. Por isso, o preço dessa é mais em consideração também, né? O preço do avacado dessa aqui hoje na nossa região é em torno de R$ 3,200 a R$ 3,300. Romerito, compra o gado desse aí mais barato. Compra. Mas isso depende da ocasião, né, turma? Igual eu falei para vocês, vocês têm que estar no lugar certo, na hora certa para comprar um gado desse aqui mais barato. Porque dessa qualidade aqui, desse preço, já para nós está dentro do padrão, né? Por isso que eu falo para vocês, ainda está compensando comprar a vaca parida. Porque uma vaca dessa aqui, há três meses atrás, nós pagávamos nela R$ 4 mil, né? Já cheguei a comprar a vaca de R$ 4,300, desse mesmo padrão aqui. E hoje a gente comprando aí na casa de R$ 3,200, R$ 3,300. Então é muito barato. E eu tenho certeza, turma, que esses preços não vão permanecer assim por muito tempo. Vai subir porque não tem como baixar mais, isso é descartável, essa hipótese de abaixar mais o preço. E a tendência agora é que suba mais um pouquinho, né? Então, possivelmente, daqui uns 60 dias, a gente pode estar vendo uma vaca dessa aqui sendo vendida por R$ 3,500, né? Não vai subir também o preço assim, extraordinário, não. Vai ser um preço dentro do mercado, né? Porque até mesmo que a gente vai partindo para o lado da seca, então a tendência é que a venda de gado diminui. Porque ninguém tem pasto, começa aquela reclamação que a turma tem para estar tratando os animais, para manter os animais saudáveis, para não perder nenhum animal na seca. Então a turma fica meio sem pasto, mas pode ser que suba o preço. E para o ano que vem, uma vaca dessa aqui com certeza vai estar na casa dos R$ 4 mil de novo. Porque não vai ter quase nada de matriz aí para a gente comprar, turma. Vai ficar complicado, vai ficar escasso o gado. A gente está vendo isso no prático, não é história, não é que a gente leu isso em algum livro, não é que a gente viu o jornal informando. A gente está vivenciando esse mercado. Hoje está complicado? Está, mas quem sobreviver a essa onda que nós estamos passando, essa crise que está derrubando vários pecuaristas, quem sobreviver a essa leva aí vai ter lucro sim com animais. E vaca parideira vai ser um dos melhores negócios para ter. Porque para formar o boi, para formar a nuvilha, para formar o gado de reposição, tem que ter a vaca parideira. Ainda não se fez essa genética de criar gado em laboratório. Então tem que ter o tempo certo de gestação, tem que ter as vacas parideiras, porque senão você não tem seu boi no confinamento, você não tem sua nuvilha no confinamento. Então gado, vaca parideira, vai ser o negócio do futuro. E a gente vai estar aqui ainda para bater esse papo, se Deus quiser. Vamos estar aqui para passar os preços para vocês, porque uma vaca parida, ela vai ficar um valor diferenciado, não agora, mas a longo prazo aí, em 2024, vai ficar um preço diferente às vacas paridas. Então segura. Quem conseguir segurar, quem conseguir se manter dentro desse mercado, compra e venda de animais, cria, recria, engorda, ainda vai ganhar dinheiro. A gente viu isso acontecer com o pessoal da soja lá em 2007, 2008, que a turma teve aqueles prejuízos, que a turma teve aquela diferença de preço, muitas pessoas quebraram. Então nós estamos passando por essa mesma fase que a turma passou lá em 2007, 2008 com a soja. Hoje o pecuarista está sofrendo isso, e por isso que eu falo para vocês, hoje a turma da soja está se dando bem, está melhorando os seus maquinários, está melhorando a sua terra. Hoje a soja, que antigamente aqui na nossa região dava 55, 60 sacos por hectare, hoje tem casos aqui de 80 sacos por hectare, já tem uma turma que colhe até mais. Então isso é o que? Isso é um melhoramento, isso é o desenvolvimento, e isso também vai acontecer com o gato, você pode ter certeza, né? Está aí então a vacada parida, comenta no vídeo, deserrada extra também, feed de boi P.O., vacada nova, e preço que está um gado desse aqui na sua região, e vamos juntos somar, vamos juntos agregar valores aqui no nosso canal, porque essa é a ideia que a gente tem, é trazer conhecimento, e buscar também conhecimento, conforme você está no seu estado aí, você passar para nós, então comenta aí, ó, vacada dessa aqui, compra por 2.500, que a gente vai estar aqui para escutar, a gente vai estar aqui para olhar, eu sempre acompanho leilões de outros estados, né? Vi até vendendo um gado barato no estado de Mato Grosso, acompanhei, tive essa possibilidade de acompanhar um leilão lá no Mato Grosso, vi que vendeu gado até mais barato que aqui para nós, então é isso aí, turma, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para compartilhar informação e receber também. Então vocês ficam com Deus aí, se precisar de nós, chama nós no Instagram, comenta no vídeo, a gente faz isso tudo aí, a gente responde a vocês no final, vocês podem ter certeza. Forte abraço, fica todos com Deus, e aperta no vermelho para nós, show!